Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje uma pergunta muito recebida por vocês, né pessoal? Que em relação a DLC 2.0, se teremos alteração no Campeonato Brasileiro com essa atualização, né pessoal? Hoje nós iremos trazer informações oficiais, que na verdade não diz diretamente se o Campeonato Brasileiro em si terá modificações, mas sim as ligas que irão sofrer alterações, e só daí já podemos tirar o primeiro conceito de como estará o Brasileirão retratado após a DLC. Porque tem muitas pessoas com uma grande expectativa de quem sabe recebermos alguma nova face, quem sabe até a atualização dos times do próprio Palmeiras, do Grêmio, que ainda se encontram genéricos, até algumas transferências que não estão atualizadas, e será que elas serão feitas já na próxima pacote de dados, que sairá daqui a um pouco menos de um mês? Fica ligado até o final do vídeo, que hoje eu trarei respostas para todas essas perguntas, mas lembrando que se deixe o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, para não perder as próximas informações que irá sair nos próximos dias de PES e FIFA aqui no canal também, tranquilo? Então sem perder tempo, pessoal, bora para o vídeo. Bom, galera, vocês viram aí no título, né, cara? Será que o Brasileirão irá sofrer alterações com a DLC 2.0 do PES 2021? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, muito mesmo, e eu já decidi fazer um vídeo para esclarecer a todos vocês, porque quem acompanha o canal sabe, né, pessoal? Porque normalmente as atualizações que seriam destinadas, deixaram assim as equipes atualizadas, não seria assim, não deveria ser o próprio pacote de dados, né, cara? Não devia ser uma DLC, porque a DLC é o pacote mais extenso, que costuma incluir outros recursos do tipo, como faces, algum novo estádio, coisas do tipo. Mas infelizmente, como todos vocês sabem, né, cara, o Brasileirão não faz parte da atualização semanal, né, mano? Todas as outras ligas fazem, mas o Brasileirão não. Então, infelizmente, a única esperança que nós termos de termos o Campeonato Brasileiro atualizado é através de alguma DLC. E infelizmente, no PES 2020, isso aconteceu e deixou nós muito carentes em relação a isso, porque as atualizações viam e não vinham nada de atualização, não mudava em nada o nosso Campeonato Brasileiro e, no máximo, incluía uma ou duas faces por DLC. Isso era o que acontecia, né, pessoal? Infelizmente, o Brasileirão não sofria muitas modificações com os pacotes de dados e, muito menos, com a atualização semanal, né, pessoal? Que isso vinha e só varia mesmo muitas alterações nos times europeus e os brasileiros continuavam, da mesma forma, completamente desatualizados. Tudo bem que quando o PES 2021 veio e tudo mais, veio a DLC 1.0, não mudou em nada o Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Continuou a mesma coisa que estava anteriormente, mas vamos dizer que está parcialmente atualizado, né, mano? Em relação a como estava no PES 2020, quando o PES 2020 se encerrou com o seu último pacote de dados, consta que estava-se muito antigo ainda assim. O PES 2021 veio e muitas transferências estavam-se mais atualizadas, mas, é claro, que ainda dá pra melhorar, né, pessoal? Dá pra melhorar, dá pra termos-se mais transferências sendo executadas. E eu diria pra vocês, pessoal, que muito dificilmente teremos uma alteração nesse sentido no Campeonato Brasileiro. Vamos dizer que especificamente na atualização dos times em que os jogadores estão jogando. Vamos supor, o Ricardo Oliveira hoje foi confirmado pela equipe do Curitiba, muitas transferências que ocorreram nessa última semana, como o Elias no Bahia, essas transferências eu acho que muito dificilmente irão acontecer, né, pessoal? Eu acho que se for acontecer alguma transferência, será tipo o Eduardo Sacha no Atlético Mineiro, que ele ainda assim está presente no Santos, o próprio Alexandre Pato, que ainda está no São Paulo. Então essas transferências bem mais antiguinhas, eu acho que devem ser feitas, mas as transferências mais pontuais, não. Por quê? Porque, como vocês sabem, eles são sim contratados por um novo time, um novo contrato é assinado. Inclusive, a Konami precisa sim ter acesso ao contrato de imagem dos jogadores pra poder deixar ele na sua equipe, né, pessoal? E esse contrato de imagem demora muitos e muitos meses para sair. Então, por exemplo, o Pato pode ser tirado do São Paulo facilmente, porque ele até o momento não está jogando em outra equipe. Eu não sei só se o Eduardo Sacha já pode ser colocado no Atlético Mineiro, se eles já tiveram acesso ao contrato de imagem do jogador, mas muito provavelmente sim, porque já tem um pouco mais de um mês que o jogador já está lá no galo, então possivelmente já pode ser feito na DLC 2.0. Mas eu diria pra vocês que as transferências que estão ocorrendo agora, eu acho que até o próprio Casares no Corinthians, eu acho que isso muito dificilmente irá acontecer, né, pessoal? Irá acontecer porque, além disso também, apesar de faltar quase um mês pra DLC ser liberada, eles fecham a DLC com muito tempo de antecedência. Então, a DLC já é fechada 15 dias antes, né, cara? Então, é muito difícil deles já conseguirem ter acesso agora ao contrato de imagem do jogador e já conseguir sim colocá-lo na sua equipe. Então, isso realmente é o que deve acontecer, pessoal. Além disso também, como eu passei pra vocês nos últimos vídeos que nós falamos sobre a DLC 2.0, as ligas que sofrerão alterações, né, pessoal? Eles já liberaram. Quais são as listas de todas as ligas que irão sofrer alterações com a DLC 2.0? Infelizmente, o Brasileirão não se encontra nela, né, pessoal? Não se encontra na lista que irão sofrer alterações, né, pessoal? E eles citam apenas a Série A italiana, a Série B italiana, a Haifers Super League, a Jupiter Pro League, a Liga Belga Super League, também a Liga Espanhola, Primeira e Segunda Divisão. Então, essas serão as ligas que irão sofrer mais impacto com a DLC 2.0. Infelizmente, o Brasileirão não é descrito. É claro, pessoal, que se for falar sobre o Palmeiras e o Grêmio em específico, eu acho que também dificilmente serão atualizados. Eu acho que o Grêmio tem mais chances de ser atualizado do que a equipe do Palmeiras, porque a equipe do Palmeiras teve seu contrato chegando ao fim, apesar deles já terem mostrado a sua vontade de estar presente tanto em PES quanto em FIFA, não tem nenhuma desavença com a Konami, ok, pessoal? Então, eu acho que é só eles sentarem em mesa, negociar os valores dos contratos, que o Palmeiras já deve estar retornando ao game. Mas eu acho que, para já chegar na DLC 2.0, acho que é uma coisa um pouco inviável, né, pessoal? Acho que talvez o Palmeiras retorne ainda no PES 2021, mas só lá para a DLC 4 ou 5.0, porque isso sim são coisas que levam tempo para chegar a uma conclusão, chegar a um acordo, não é assim do dia para a noite. Então, dificilmente o Palmeiras já chegará licenciado na DLC 2.0. O Palmeiras, infelizmente, está com os uniformes, o logo, os jogadores completamente genéricos. E em uma situação muito menos delicada está a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio, quem sabe, possa ter algum jogador chegando, né, pessoal? Porque o Grêmio é um time que, assim como o Palmeiras, tinha muitos jogadores e com muitas fases também licenciadas. E, inexplicavelmente, do dia para a noite também ficou genérico, né, mano? O Grêmio já era um time que, desde o PES 2018, 2019, de vez em quando vinha genérico, no 20, mano, surpreendentemente, veio completamente licenciado e com muitas novas fases. Então, nós achávamos que teria decretado, sim, o acordo de paz entre Konami e Grêmio. E daqui para frente, sim, o Grêmio viria em todas as suas versões. Mas, infelizmente, o 21 veio para quebrar isso. Só vem com o Everton sem bolinho. O Everton nem no Grêmio está mais, né, cara? Então, eu acho que já nas próximas semanas, já deve sair uma atualização semanal, que irá, assim, mandar o Everton para a equipe do Benfica. E o Grêmio, é claro, quem sabe, possa vir, né, pessoal? Possa vir porque tem muitos jogadores lá que têm fases, que estão licenciados. Então, o Grêmio possa vir, quem sabe? Mas, é claro, jogadores como o próprio goleiro Vanderlei, talvez não venha, né, pessoal? Talvez não venha porque o Vanderlei não estava presente no PES, nunca esteve presente no FIFA porque o Vanderlei, lembrando que é um goleiro que processa a EA Sports por sua aparição indevida. Não sei se é a EA Sports ou a Konami que ele processa, né, cara? Mas ele não tem sua imagem há muitos anos já no PES. Então, o Vanderlei não deve vir, mas alguns outros jogadores, como o próprio Jeromel, o Kahneman, que são jogadores que tinham suas faces licenciadas, eles devem ser inseridos. Não sei se é a DLC 2.0 ou alguma DLC após ela. Mas, lembrando, é claro, como sempre costuma acontecer, né, pessoal? A DLC 2.0, que normalmente é a melhor DLC que o Konami costuma lançar, será uma DLC bem extensa, de 4 GB de armazenamento. Então, eu diria para vocês que, quem sabe, podemos ter algumas novas faces para o Campeonato Brasileiro. Isso vai ser bem animador se acontecer, né, pessoal? Porque no PES 2021 não tiveram tantas assim para o Brasileirão, só tiveram duas. Então, eu diria para vocês que talvez a DLC 2.0 venha com umas três ou quatro. Se for próximo a esse número, será algo bem positivo, né, pessoal? Então, eu acho que é isso, basicamente, que nós tínhamos para falar. Sobre estádios e tudo mais, eu acho que, a princípio, é uma coisa um pouco inviável. Algum estádio que pode voltar é se o Maracanã já é da DLC 2.0, mas é do Retiro. Outros estádios que também são especulados, eu acho que não. No máximo, se o Maracanã, que é o estádio, sim, que no game, pelo menos, são, sim, a casa do Fluminense e também do Flamengo. Quanto a outro tipo de conteúdo, eu acho que não, né, pessoal? Acho que não deve conter. Eu acho que é só isso que eu falei para vocês, basicamente, pelo menos, a DLC 2.0. É claro que a 3, 4.0, aí nós teremos que esperar mais tempo para saber um sobre ela. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Até a próxima e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!